A morte do menino Arthur, neto do ex-presidente Lula, estampou o bueiro da sociedade brasileira de uma forma tão repugnante que dá vergonha até de ser brasileiro. O menino Arthur, neto do Lula, faleceu ontem às 12 horas e 11 minutos num hospital de classe média baixa de Santo André. Às 12 horas e 20 minutos, exatamente 9 minutos depois do óbito ter acontecido, quando a família estava acabando de saber a família, mãe e pai estavam acabando de ser informadas daquilo, o jornalista Anselmo Góes de O Globo, das organizações Globo, já publicava na internet A Morte do Menino. Foram apenas 9 minutos entre a certidão de óbito, ou em a certidão, dado o óbito do menino, porque a certidão se produz depois, e a notícia no Globo. Os tios, os parentes, que não, mas direto, os próximos, não sabiam daquilo. Não sabiam que o Arthur tinha falecido. Mas a Globo já sabia. A Globo foi informada, provavelmente, por médicos, técnicos, funcionários do hospital, no exato momento que o menino faleceu. Ou seja, a sensacionalização da morte do Arthur foi decidida ainda quando o menino estava agonizando no hospital. Por pessoas que deveriam cuidar da sua vida. Pessoas que deveriam estar lutando para que ele resistisse. Muito provavelmente foram essas pessoas que vazaram aquilo. Para o jornalista Anselmo Góes, que demorou 9 minutos para escrever, para checar, para publicar no site. E para refletir se deveria dar aquela notícia antes, inclusive, dos familiares saberem. Anselmo Góes também é responsável pela sensacionalização da morte de uma criança de 7 anos de idade. Responsável porque na morte do seu amigo Ricardo Boechat, ele não fez isso. Ele sabia e não publicou. Por que ele fez isso agora na morte do Arthur? Porque vários jornalistas sabiam que o Boechat tinha morrido, mas esperaram. Esperaram os familiares serem informados, esperaram a bandeirantes decidir como ia noticiar. Só veja que furou aquilo, mas muitas horas depois. Ou seja, eles fizeram a publicação da morte do Arthur porque se tratava do presidente Lula. Porque eles queriam mostrar às pessoas mais uma tragédia na vida do presidente Lula de forma rápida, como abutres, como urubus. Mas isso foi o primeiro, o primeiro ponto de uma costura odienta que veio a se continuar depois. A Fórum, um dos primeiros veículos ontem a dar, uma matéria sobre uma postagem de uma vlogueira, uma blogueira de São Roque, Alessandra Struzza. Tem nome inclusive de gente famosa, né? Ela diz o seguinte, pelo menos uma notícia boa, carinha de feliz e um coraçãozinho. E a foto do Lula com seu neto quando tinha praticamente três, quatro anos. E a notícia de que neto do ex-presidente Lula morre aos sete anos. e ela se diz feliz. As pessoas, os amigos dessa moça, desse lixo humano, foram na caixa de comentários dela que é isso, Alê, para com isso, por favor, que é isso, nada, é um canalho, é um corrupto a menos se crescesse seria corrupto também. E ela foi debatendo com os amigos. Aí depois ela retirou o post e disse que não tinha escrito aquilo com centenas de prints circulando já da do seu ato nefasto. Bom, mesmo depois disso tudo, de já ter essa Alessandra sido denunciada na rede e outras tantas pessoas, na matéria que a gente fez tem dezenas de postes, o sujeito de um milhão e oitocentos mil votos, em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente da república, fez um outro post que depois ele veio atirar também porque essa gente além de tudo não é só mau caráter, eles não são só nefastos, eles não são só trapos humanos, eles são covardes também. Ele diz assim, Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum, e o Yuri vai colocar na tela aí para vocês, quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso, só deixa o Larápio em voga após ano de coitado. O Larápio é o avô que acabou de receber a notícia da morte de um dos seus netos que tem sete anos. votos. É dizer, a postagem do deputado federal mais votado da história de São Paulo é, ao invés de ser uma postagem para dizer me solidarizo com o ex-presidente Lula pela perda, somos adversários políticos, mas num momento como esse eu não posso imaginar o que ele esteja sentindo e não quero desejar a ele conforto ou qualquer coisa assim. Qualquer pessoa que tivesse dois dedos de humanidade faria isso? Não. Ele preferiu chamar o cara de Larápio nesse momento. Bom, ele tirou o poste e ele tirou o poste depois e deu uma desculpa e sarrapada dizendo que ele não estava falando da morte do menino, mas do Lula, que eram coisas diferentes, a morte do menino e o Lula. O Lula era um Larápio e não tinha que sair da cadeia mesmo. O menino, tudo bem, o menino podia que ele não desejava mal nenhum para o menino. Beleza. Fez isso, ele fez isso e ao mesmo tempo esse canalha, esse cafajeste, esse covarde, sabe o que ele fez? Ele botou a sua rede, a redezinha bolsonarística para atuar e para atacar o ex-presidente Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ontem pedi para que as pessoas me mandassem, para que as pessoas me mandassem prints que estavam circulando na rede de ataques e eu comecei a receber prints de uma campanha que é assim, chega a ser aterrorizante imaginar a capacidade que essas pessoas têm de construir uma contranarrativa num momento de dor tão grande. a campanha é a seguinte, que o Lula é culpado pela morte do seu neto porque ele ele vetou a distribuição gratuita de vacinas da meningite, dessa meningite especialmente, N. Gocosta em 2010. Dezenas de robôs com zero servidores, eu tenho prints disso, começaram a espalhar isso, vlogueiros começaram a gravar, acabei de assistir um vídeo de um vlogueiro pastor que então com o cabelo arrumadinho fala que o Espírito Santo o Espírito Santo Deus devolve às pessoas aquilo que elas fizeram contra as outras e quando o Lula ele fala assim, quando o Lula em 2010 decidiu matar crianças por não distribuir a vacina ele não sabia que ia matar o seu próprio neto que sequer tinha nascido é assim o cara vai falando porque o menino nasceu em 2012 e o Lula fez isso contra milhares de crianças em 2010 essa rede está distribuindo isso é a rede do Bolsonaro é a rede que eles utilizaram na campanha é a mesma rede eles estão numa contra ofensiva num momento de luto da mesma forma que eles fizeram com a Marielle quando não só fizeram uma campanha dizendo que a Marielle que tinha sido assassinada por milicianos que eles operam que eles contratam nos seus gabinentes que eles homenageiam que eles homenageiam dando títulos de cidadãos do Rio de Janeiro esses milicianos que mataram a Marielle eles diziam que a Marielle era ligada a milicianos naqueles dias saíram fotos da Marielle fotos da Marielle com traficantes forjadas montadas e aí você ia numa reunião de família as pessoas falavam mas boa coisa ela não era né da mesma forma que vão começar a falar do ex-presidente Lula na dor da morte do seu neto porque vão dizer tá vendo mas foi ele que proibiu a vacina o que é uma mentira porque haviam três vacinas que davam conta dessa doença pelo menos boa parte do que poderia causar essa doença essa vacina existe e as pessoas podem tomá-la mas muitos médicos não a indicam ela é não indicada para todas as crianças ela tem limitações enfim tem uma série de senões nessa decisão que não estão sendo tratados porque sequer culpar o Lula pela morte do seu neto como se culpou a Marielle pela sua morte e aí depois o deputado mais votado do Rio de Janeiro porque não é só São Paulo que elege Energúminos como mais votados o mais votado do Rio de Janeiro quebrou a placa antes de ser eleito com o nome de Marielle e teve uma votação estupenda o que o Brasil se tornou então esse momento do Arthur da morte do Arthur não é um luto só da família Silva ele é um luto de um padrão ético de um padrão moral ele é um luto de valores humanos ele é um luto de respeito ao próximo de respeito ao adversário político de respeito a dimensão da 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 beleza de uma criança quando se perde o respeito na hora da morte de uma criança de sete anos a gente está perdendo muita coisa então eu queria fazer esse fala rouvai para dizer ao Eduardo Bolsonaro que a gente sabe quem está por trás dessa campanha e isso tem que ser denunciado isso não começou por acaso não é todo mundo que está falando ao mesmo tempo dessa vacina não está falando por acaso Eduardo Carlos Flávio e a gente sabe quem está por trás a gente sabe